Uma hora ou outra o destino se ajeita, as coisas se acertam, o passado é esquecido e as dores cicatrizam. Quem tem que ficar, fica e o que é verdadeiro permanece. O que não é, some. Não tenha pressa, não guarde mágoas, não queira pouco, queira sempre o melhor. Espere, aprenda a ser paciente, aprenda a ouvir boa música quando a tristeza bater, aprenda a ignorar o que te faz mal, aprenda sobretudo a ter fé. Fé de que? Por mais difícil que seja o universo, sempre, em algum momento ele vai conspirar a seu favor.